Quem começa, começa cedo. Com que idade a senhora começou a fumar? Fumar com uns 14 anos. 13 anos. Uns 16. Com 15 anos. Se os adultos começaram muito jovens, os jovens de hoje admitem que iniciam a dependência antes mesmo de se tornarem adolescentes. O Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas da Secretaria de Estado e da Saúde ouviu 112 jovens atendidos pelo programa. E 4 em cada 10 começaram a usar drogas lícitas e ilícitas entre os 7 e os 11 anos de idade. Ainda segundo a pesquisa, 57% afirmam que o tabaco foi a primeira droga a ser consumida. Em segundo lugar está a maconha com 51%, álcool 38%, inalantes 18%, cocaína 17% e por último crack com 10%. Para esta psicanalista e especialista em medicina comportamental da PUC de São Paulo, quanto mais precoce for o uso da droga, mais difícil se livrar dela no futuro. Com certeza, isso vai levar a um adulto com muito mais dificuldade, muitas vezes, ao tratamento posterior. Para a professora Edna, os jovens começam nas drogas cada vez mais cedo por ausência de valores familiares estruturados e falta de reflexão na escola. Na busca de um caminho, tomam atalhos, nem sempre acertados. Na verdade é uma saída errônea, digamos assim, uma saída não muito eficiente, mas na verdade para mim é um grito de socorro desses jovens.